Ei! Sabe, não! Isso é um aviso do futuro! Quer dizer, do passado! Eu amo, papai! Eu te amo mais, meu anjo! Eu vou para o futuro! Eu vou para o futuro! Um crachado de funcionar com fato e tudo! Eu vou para o futuro! Bem-vindo à Globo, Bion! Eu vou para o futuro! Eu vou para o futuro! Caramba, eu não acredito! Mion! Acorda, cara! Você não é sua irmã! Você está na Globo! Ana Furtado! Que Deus... Thiago Leiva! Seu microfone! Para você colocar fogo no Caldeirão! Parabéns! Aliás, já começou, tá? Vai trabalhar, meu anjo! Está acontecendo de verdade? Claro! Então vem aqui vocês dois! Senhoras e senhores, chegamos! Vamos! Sejam muito bem-vindos ao novo Caldeirão! Caldeirão! Gente, eu estou aqui de coração aberto, com toda a emoção verdadeira de alguém que está dividindo o maior sonho da vida com todo o Brasil. Quem me acompanha nesses mais de 20 anos de televisão sabe que eu só sei trabalhar assim, me entregando, sendo de verdade. Levando muita diversão, leveza, alto astral, mas acima de tudo, sendo um eterno emocionado. Afinal de contas, no momento que você não se permite mais sentir as emoções, você se torna um dissidente da esperança. E eu quero que esse programa seja um encontro para quem acredita na esperança, para quem acredita que o melhor sempre ainda está por vir e entende a importância da gente se permitir ser feliz, se permitir rir, comemorar as conquistas e, claro, ser um pouquinho louco também, senão ninguém sobrevive. Eu preciso também, obviamente, pedir licença aqui ao meu amigo de mais de 20 anos, um cara que me apoiou desde o começo da minha carreira e que eu admiro demais. Luciano, é uma honra ter a sua bênção e levar adiante o seu legado, certo? Espero fazer um trabalho à altura, meu irmão. Eu agradeço demais a cada um de vocês que escolheu dividir seu sábado comigo, porque sonho que se sonha junto vira realidade. Caldeirão, seu momento de diversão para toda a família está no ar! Eu estou no porãozinho do Projac, não chega nem carrinho. O carrinho chegou e falou, senhor, senhor, é só até aqui que eu posso ir. A partir de agora é só a conta e risco. Desci, vem andando meio assustado, tropecei num pedaço da nave da Xuxa. Você não está entendendo? Passando pelo corredor eu vi a bermuda que o Cid Moreira usava para apresentar o Jornal Nacional, rapaz. Cara, eu estou no melhor lugar da Globo, ninguém nunca me falou que isso existia, gente. Vocês têm que vir aqui. É aqui que os sonhos são feitos. Sabe por quê, gente? Eu estou numa missão. Eu quero dividir com vocês a felicidade que eu estou sentindo de ser contratado na Globo, de ter posado com o meu crachá, de estar tão feliz. Eu quero dividir com vocês. Porém, nós estamos só começando e eu não tenho orçamento, tipo o Luciano Huck, para ficar dando um milhão de reais todo final de semana. Então o que nós pensamos? Nós vamos dar crachás! O tamanho do crachá que a gente fizer. Para isso nós temos um verbo, hein? Um crachazão desse tamanho bonito demais. E a gente vai poder mandar crachá para você na sua casa. Sabe o que você tem que fazer? Tem que mandar um vídeo para a gente gritando Mamãe, eu estou na Globo. Assim como o Rodrigo Fernandes, que resolveu uma questão milenar da humanidade. Solta aí! Ah, agora sim! Ele vai falar, ó... Mamãe, eu estou na Globo! Ele falou! Sabe qual é a questão da humanidade que ele respondeu? Por que o cachorro corre atrás da bicicleta e da moto? Eu zero, estamos aí na Globo. Eu e a Luna. Porque ele quer uma carona e um óculos escuro, senhoras e senhores. Olha lá! A minha foto do crachá aqui é assim, ó. Beleza? É nóis! Recebemos o vídeo do José Luiz. Solta aí! Nossa, tá complicado visualmente esse vídeo já. Tem muita coisa acontecendo. O que passa na cabeça de uma pessoa que faz embaixadinha e fala, Mas será que eu consigo fazer em cima da cadeira? Será que eu consigo segurar outra cadeira enquanto eu estou em cima da cadeira que eu estou fazendo embaixadinha? Será que eu consigo tirar camisetas? Mamãe, tô na Globo. Pausa, ele é sério, né? Você vê que o cara tá lá fazendo... Mas na hora de falar a frase... Mamãe, tô na Globo. Recebemos o vídeo do Batata, óbvio. Batata me segue onde eu vou. Mamãe, tô na Globo, mãe! Recebemos o vídeo fofo da família do André Berti. Olha, solta aí! Mamãe, eu tô na Globo. Vó, eu tô na Globo. Que bonitinha! Recebemos o vídeo de Rubens e Gilberto de Salvador. Esse vídeo merece nossa atenção. Solta aí! Barbearia dos artistas? Por quê? Barbearia dos artistas? Por quê? Não! Não é possível! O cara tá cantando, gente! Esse cara é um gênio! E não só o gênio da barbearia Gilberto e seu cliente cantor Rubens ganharam crachá, mas também o Rodrigo Ciclista dos Dog, a família do André, o Zé Luiz da Embaixadinha Louca e, claro, o Batata também, né? Você manda seu vídeo pra cá através do QR Code. Abre a câmera do seu celular, bota nesse QR Code aqui, que vai ter todas as instruções pra você conseguir mandar o seu vídeo pra cá, concorrer ao crachá do Caldeirão, pra você levar pra sua casa. Só não vai tentar entrar com ele aqui no Projac, que vai começar a ficar ruim pra mim. Começar a baixar os malucos. Imagina o Gilberto aqui. Meu nome deu o crachá, vou cortar o cabelo do William Bonner. Ele falou que é bom. Eu tô ferrado. Meu Deus do céu, que já fui meu primeiro quadro. Primeiro quadro da Rede Globo e eu já abri a porta da Globo pros malucos. Agora não tem mais como fechar, hein? Continua mandando os vídeos. Daqui a pouco a gente vai ter, adivinha? O primeiro tem ou não tem, hein? Depois a gente vai ter o primeiro sobe o som. E agora? Adivinha qual é o momento? Adivinha qual é o momento? Olha o que fizeram pra mim. Você acredita? Gastaram dinheiro de verdade pra fazer isso. Já que gastaram dinheiro com tanta bobagem, tá na hora de repor meu primeiro intervalo comercial na Rede Globo. Não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com muito mais, tá? Conto com você. Fica aí. Senhoras e senhores, Calderola, o seu momento de diversão pra toda a família tá de volta. E a gente vai começar a nova versão desse quadro que é sucesso na TV mundial há mais de 45 anos. É o tem ou não tem. Ó a dancinha, ó. A plateia maravilhosa, ó. Tem ou não tem é o jogo onde famílias respondem perguntas concorrendo até 30 mil reais. Uma das novidades é que o capitão do time pode escolher membros da sua família de sangue mesmo ou amigos. Afinal de contas, amigos são a família que a gente escolhe, não é verdade? E a outra novidade é que agora nós teremos famosos como capitães. Estão preparados pros meus primeiros convidados? De um lado, ela. Ela que guarda até hoje o seu primeiro sutiã. Ela joga barata na mãe. É a única que conseguia ser perigosa com o apelido de Bibi. Juliana Paz! Cadê a família da Juliana Paz? Olha, essa apresentação não vale, hein? Essa apresentação é baseada em fatos reais. Em fatos reais. Eu não sabia que você sabia disso tudo. Jogava barata na mãe? Ah, eu não tenho medo de barata, então a gente tem que infernizar as pessoas um pouco, entendeu? Ju, eu amei fazer essa apresentação porque agora eu te conheço muito mais. Você guarda seu primeiro sutiã até hoje. É verdade, é verdade. Tá num quadro na parede? Não, tá dentro da gaveta. O sutiã agora só cobra o mamilo, né? Mas ele ainda existe. Ele é uma coisinha desse tamanho. Você em algum momento achou que você ia ter uma filha e você ia passar adiante? Filha, esse é o seu primeiro sutiã, como foi o meu. Não, na verdade, eu não pensei nisso. Mas é porque foi uma história tão fofa. Eu tava com vergonha de ir pra escola. Porque, né? Fica, né? Ficou... E a gente ainda não tem essa indumentária. Não tinha nenhum. E aí eu falei, não vou pra escola hoje. Eu não vou pra escola. E a minha mãe foi, comprou rápido e eu achei muito lindo e guardei aquela memória. E tem até hoje. E tem até hoje. Mas isso é bonito mesmo. É um momento legal. Você fica até com uma carinha tipo... Ai, mãe, te amo! Ju, apresenta seu time. Então... Cara, meu time tá demais. Vander é o meu assistente. O meu braço direito, esquerdo. Tá todo dia comigo. Anda com você pra todo lado. É, pra todo que é lado. Resolve... Faz o sutiã dela. Resolve as minhas pretas. Cuidado. Hoje em dia, se precisa do sutiã, você consegue um rapidão, né? É, tudo é... Vander, cadê não sei o que, não sei o que lá. Tá marcado meu médico. Ele resolve todas as pretas. Resolve a sua vida. Rafa é a minha agente. Aí a Rafa é... Olha só. Entendeu? Mas ela... Não veio pra brincar, veio pra fechar negócio. Sangue nos olhos. É, é isso aí. Você sai de casa é pra fechar negócio, né? Com certeza. Mas antes disso, ela é minha grande amiga. Mas já era antes ou vocês se conheceram trabalhando? Nós ficamos muito amigas ao longo desses... Quantos anos, Rafa? 16 anos. 16 anos. 16 anos já trabalhando juntas? E o meu caçulinha, o Juninho. Juninho. Outra moezinha. Outra moezinha. Que singelo, Juninho. Júnior. Meu irmão mais novo, que eu amo de fachal. Muito bem. Cara, irmão mais novo da Juliana Paz. Qual foi o maior benefício que você já te trouxe? Ok, beleza. Vamos então pro outro lado. Ele, ele que fundou o Tocantins. É o mensageiro de Pablo e Luizão. É filho adotivo do Fábio Porchat. Paulo Vieira! Paulo Vieira chega contudo com seu time Escolha Inglaterra. Paulo, que prazer enorme te ter aqui, meu querido. Todo meu. Que legal. Eu trouxe presente pra você. Você jura que trouxe um presente pra mim? Tá higienizado? Tá. Deixa eu apoiar aqui pra poder. Vou ter que abrir, né? Tem que abrir. Eu tenho que abrir. É o meu primeiro presente que eu recebo na Globo, cara. Pode te dar boas-vindas. É mesmo? Você se preocupou com isso? Eu vi que você botou um tênis arrojado, né? Ousado. É, pra te homenagear. Isso eu senti. Vamos lá. É aqui tudo pra maloiado. Que quando a gente tem programa na Globo... Quando a gente tem programa na Globo, vem muito maloiado. Então é... Não, vem, vem. Tá atrás, tá atrás daqui. Consegue entrar mais aqui? Santa Clara, que é... Aqui pode ser. Santa Clara. Padroeira da televisão. Isso aqui, ó. Você quer arruda? Você banha? Você manda a tua mulher te dar uma peça. Aí, na hora, você faz mal do banho. Até aliviou, já. Tem um essencinho aqui com cheiro de global pra você. Que é prosperidade. O sal grosso. O sal. Você se importa se eu ficar com ele no bolso, já? Já fica, que é bom. Que é bom, né? Nunca se sabe, né? Esses para dá pra tu fechar o umbigo quando você for cantar. Hoje é o novo dia. Vai já dar uma fechada também da energia pra você. Paulo Vieira, hoje você tá de capitão do seu time. Eu preciso que você usasse presente pra nós. Então, a Liliana Salles, aqui... Ganhou a primeira apresentação. Quantos anos juntos? Quatro. Quatro anos, vamos fazer cinco. Já vai fazer cinco. Já tá com planos, né? Você vê que é um bom sinal, né? Quatro, fazer cinco. Eu só conto ano agora, eu não conto mais mês. Janeiro faz cinco, aí no outro janeiro faz seis. E os outros? Ali, Dudu Guimarães, meu amigo, roteirista. O negócio é o seguinte, meu. Você fez tanta propaganda do que é trabalhar na Globo, que eu trouxe quem eu tô precisando fichar aqui dentro. É Dudu, que é roteirista, tá precisando do emprego. É Paulo Manduca, que é atola do Tocantins também, que sabe fazer uma cena, até fazer um teste aqui. Queridos, é o seguinte. Só de participar, vocês levam de cara dez mil reais. É o meu. E digo mais. Não é qualquer dez mil reais. É dez mil reais com os impostos pagos. Ou seja, é dois e meio pra cada um, ó, direto. É o seguinte, a gente vai começar o jogo, tá? Vocês vão ouvir as mesmas perguntas que a nossa produção fez pra cem pessoas durante a semana. Ganha quem acertar as respostas mais faladas pelos brasileiros. É importante lembrar que não tem certo ou errado, tá? O que tem é o que tem ou não tem! Ó a dancinha, ó a dancinha, ó. Ó a dancinha, Ju. Oi, Ju, me faz bombar essa dancinha aqui, ó. Me ajuda aí, ó. Aê! Muito bem. Primeira rodada, vem pra cá Juliana Paz, vem pra cá Paulo Vieira. Vocês vão abrir a primeira rodada. Eu vou fazer uma pergunta e quem for mais rápido no gatilho, com o botão, dá o primeiro palpite. Agora presta atenção. Cuidado. Se a sua resposta tivesse sido pouco falada, ou pior, se ela nem aparecer na lista, o seu adversário vai ter a chance de te superar. Tá bom. Certo? Tá. Preparada? Eu tô mais nervosa se eu fosse gravar a primeira cena de um personagem novo. Juro pra você. É mesmo? Você é competitiva? Eu não sei se tem coisa de competição, gente. Eu sou a Ariana, gente. Pelo amor de Deus, eu sou escorpiando, acabou agora. Olha a unha da bancada. Isso, Maria. Olha lá, as pessoas da bancada tão tensas. Não, tá bom. É a mão aqui. Ó, eu vou botar a ordem aqui no jogo. Preste atenção. Paulo Vieira, mão na orelha. Mão na orelha. Não pode botar a mão pertinha, não pode dobrar o corpo, tem que ficar aqui, ó. Postura direta, bonita. Mão na orelha. Cem brasileiros responderam. As oito respostas mais faladas estão no telão. Nossa, funciona bonito o telão aqui no jogo, né? Maluco, você viu? Fez até barulho. E não dá problema, não estoura a luz. Não dá. É uma coisa de louco. É impressionante. Se eu pedir pra sair e entrar de novo, ele vai sair e entrar de novo como se não fosse nada. Que coisa linda, meu Deus do céu. A pergunta é, diga um assunto que é melhor evitar na hora da paquera. Juliana Paz. O assunto, né? Que assunto tem que ser evitado? Hoje em dia, eu acho que é política. Política? Política. Eu, ó. Eu, eu. Eu tenho certeza que vai estar entre os oito. Olha, filha. Ela fala brava mesmo, né? Deu medo agora? Eu acho que não. Acho que ela perdeu. Do jeito que ela falou, assim. Para, Paulo. Eu, mãe, eu acho. É uma coisa que eu sinto. Eu sou sensitivo. Eu tenho muito medo de unidade forte. Tá, ó. Tá agarrando pra pensar. Você acha que não tem política? Acho que não tem política. Isso é o que a gente vai ver agora. Política foi a resposta da Ju. Tem ou não tem? Eita! Não! Não é que tem, senhoras e senhores. Tem pra caramba. É a segunda resposta mais falada pelos brasileiros com 24 inserções. Foi bem demais. Porém, não foi a mais respondida. É. Isso dá a Paulo Vieira a chance de tentar roubar essa rodada. Se você acertar, a número um. Tá bom. Eu acho que é ex. Ex? Ex? Ex. Falar de ex. Ex. É, pode ser. Arrasou, arrasou. A plateia gostou. Olha, eu tô achando que talvez ele tenha ido bem, Ju. Ai, gente. Tá vendo? Ele é mediúnico, roubou meu pensamento. Vamos ver. Paulo Vieira respondeu ex. Ex-namorada, ex-namorado, ex-marido, ex-esposa, ex. Tem ou não tem? É Paulo Vieira, senhoras e senhores! É Paulo Vieira! Você vai querer jogar essa rodada ou você vai querer jogar a rodada pro time da Ju? Traz pra nós. Traz pra nós. Vocês vão jogar. Vamos jogar essa rodada. Só pra deixar claro esse momento, é um momento de estratégia. Se o Paulo achar que o grupo dele não vai conseguir adivinhar todas as opções desse tema, ele joga pro time da Juliana. E aí deixa eles se virarem. Se eles errarem, o Paulo vai ter a chance de ganhar. Por isso é um momento estratégico. Tá bom. Você quer jogar ou quer passar a rodada pra Juliana? É, eu ia passar, mas o meu time falou, vem, manda aqui que a gente mata no peito. Mata? Então a gente... Eles estão querendo destaque. Eles estão querendo. Eles estão querendo. Tem que mostrar trabalho. Eu não preciso desse emprego. Gente é roteirista e ator. Eles têm que mostrar trabalho. Vai lá pro seu lado então, Ju, pode voltar também. Estamos errados. Ai, grupo! Ó, os últimos segundos eu exprimi, amigo. É isso aí, né? Muito bem, time Paulo Vieira. Manduca é a sua vez. Ô, meu Deus. O que você acha que os brasileiros responderam? Olha, eu vou aqui com o meu time e eu vou botar religião. Acho que religião é um tema polêmico. Religião. Tem ou não tem? Religião! Tem dois, mas na rapiola. Dudu, chegou a sua vez. Entender a cabeça do brasileiro é difícil, né, meu? Eu acho que filhos. Filhos. Tem ou não tem? Tem ali, ó. Família. Filhos, família. Fica falando da mãe. Empurra ali. Tá tudo ali dentro de família. Muito bem. Graças a Deus. Ilana, na sua opinião, o que que os brasileiros responderam como uma coisa que deve ser evitada durante a paquera? Ai, cara. Eu acho que futebol. Futebol? A plateia é nossa. A plateia gostou. A plateia gostou. E a da amiga, tô tudo comigo. Mas dependendo do homem ou da mulher, pode ser um assunto complicado mesmo. Futebol? Tem ou não tem? Olha lá, futebol. E o time tá indo bem. O time Paulo Vieira tá indo bem. Eles se prepararam. Vamos lá. O que que você acha que tem ali na opção 3, 5 ou 7? Eu acho que dinheiro. Dinheiro. Falar de dinheiro. É. Paulo Vieira respondeu dinheiro. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Eita, tem dinheiro. Só faltam duas. Se a gente errar, o que acontece? Se vocês mandarem três e não acertarem, a jogada vai pro time da Juliana. E aí basta o time da Juliana acertar uma, basta acertar uma que eles levam os pontos. Manduca. Casamento. Casamento. Tem ou não tem? Eita! Primeiro X. Ai tem um. Se aparecerem mais dois X's. X's? Qual plural de X's? X's. 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 Se tiver mais X's's, dois, aí passa a rodada pra lá. Ai meu Deus. Dudu. Vai Dudu. Cara, o pior desse jogo é que agora, os sete e os cinco foram quatro pessoas que responderam. Tipo, pode ser qualquer coisa. Você tá me enrolando, meu amigo. Manda a resposta. Para de ser roteirista aqui. Aqui é a hora da verdade. Senão vou soltar tempo, hein? Três. Eu vou falar então aparência. Aparência? Falar sobre aparência? Tipo, isso é feio pra caramba, assim? Vai que acontece. Opa. Aparências? Tem ou não tem? No Instagram você era mais bonita, óbvio. Dois X's. Não há o que ser feito. Ah, calma. Tem mais um X ainda. Não, mas eu... Não. Você tá tirando toda a confiança em cima da Ilana, a vez dela. É a vez dela, ela vai acertar e você acertar. A gente é assim. Enquanto isso, olha o time de Juliana Paz já tá confabulando que eles tão sentindo que vai pra eles. Ilana. Sua resposta. Doença. Doença. Tem ou não tem? Intensis, senhoras e senhores. A rodada acabou de ir pro time da Ju Paz. Então quer dizer que a gente trabalhou esse tempo todo pra entregar os pontos pra bonita? Foi isso aí. Agora você começa a entender o porquê da primeira pergunta se você quer jogar ou passar. Paulo Vieira. Foi quase. Foi quase. Não, mas eles vão errar tudo aí. A culpa funcionou, viu? Vai, rapidinho. Vou dar um tempo pra vocês confabularem. Porque presta atenção. Deixa eu falar antes. Olha aqui, Vander. Bigode. Presta atenção. Então, vocês têm uma opção. Vocês têm uma opção. Uma chance. Se vocês acertarem uma apenas, vocês ganham os pontos. Mas se vocês errarem, os pontos ficam pro time do Paulo. Vai errar. Vai errar da maneira. Vem, vem, vem. Vai errar. Vão, vão, vão. É. Muito bem. Eita. É isso. Qual assunto deve ser evitado durante a paquera? Após confabularmos bastante... Sexo? Sexo? Oi? Nossa senhora. Não comemora, Mandu. Não é todo dia que você tá no trabalho, a Juliana Paz olha na sua cara e fala assim... Sexo? Juliana Paz respondeu... Sexo. Tem ou não tem? Acertaram! Tem sexo! Foi ponto pro time da Juliana Paz! Eles levaram 96 pontos! Falei! Falei, galera! Vamos, time! Bora, bora! E vamos pra próxima rodada! 100 brasileiros responderam. As 7 respostas mais faladas estão no telão. Eu adoro esse barulho, hein? Manduca, venha pra cá! Vander, venha pra cá! Vander, venha pra cá! Vander Mercury! Essa é a sua vez! Vai ser choque de monstro, hein? Faz bonito! Mão na orelha, rapá! Presta atenção! A pergunta é... Bora lá! Mário! Ai, gente! Meu Deus do céu! Qual... É a parte do seu corpo que mais costa? Foi Vander quem bateu primeiro! Vander! Costas! Costas? Costas? Costas! Vander falou costas! Tem ou não tem? Tem! 14! 14! 14 pessoas responderam costas da 100! Foi mais ou menos! Porque você ainda deixou duas opções pro Manduca roubar a jogada pra eles! Espero que aconteça agora! Agora é a sua vez, Manduca. Brilha, cara! Eu acho que é pé! Pé? Pé! Manduca falou pé! Tem ou não tem? Manduqueira! 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 Rodou a jogada! A rodada é do time Paulo Vieira, mas antes eu preciso perguntar. Vixe! A rodada é de vocês, mas você pode passar pro time da Juliana Paz se você acha que é uma pergunta difícil. Você pode deixar eles jogarem. Se eles errarem três vezes, volta pra vocês e aí vocês só vão precisar acertar uma pra ganhar. Ou você pode enfrentar essa rodada. É nossa! A gente vai ganhar essa daí! Vamos lá! Vai então, garoto! Vamos que vamos! Bora lá! Essa é nossa! Perguntamos pra 100 brasileiros qual a parte do corpo que mais coça. O que eles responderam? Seja verdadeiro! Garganta! Garganta? Naquele pigarrinho? Será que o povo não entende isso, amigo? Agora Dudu fala o garganta. Tem ou não tem? Vixe Maria! Tem! Eita! Já tomaram o primeiro X! E Juliana Paz já começa a ficar toda empolgada! Porque eu avisei, se for difícil tinha que passar pro outro, não quis passar. Manduca falou que ia brilhar, agora vocês vão com tudo. Se virem até o final. Ilana! O povo quer baixaria, vai! Bumbum! Como? Bumbum! Mais pra almofada ou mais pra zona do agrião? Pra dentro! Pra dentro! Vamos combinar de falar no geral? É! No geral, né? A Ilana falou que é por ali! Tem ou não tem? Ai meu Deus! Eita! Pois então eu vou arriscar aqui só pra dar logo o nosso 3X, porque eu não sei que brasileiro... Não, tu não tá brincando pra mim! Não desista! Eles não querem que você desista! Vou falar! Ele é rico, ele tem dinheiro pra perder, ele não tá ligando pros 30 mil! Não tem nenhum caramba! Vocês brigam em casa, agora vocês jogam! Eu vou dizer... Saco! Como? Saco! Paulo Vieira falou... Ele meio que falou saco, né? Saco tem ou não tem? Tem saco, Paulo Vieira! Homem do saco! Oito pessoas e o Paulo Vieira coça o saco no Brasil! Manduca, sua vez! Vou ser mais conservador aqui pra ver se a gente não perde, vou botar cabeça! O Manduca falou cabeça! Tem ou não tem? Manduca... Só não tem como foi a resposta com a maior incidência! 25 pessoas responderam cabeça! Pelo amor de Deus, o Manduca tá inserido no Brasil, hein? Dudu! Sua vez! Eu como um bom riniteiro, nariz! Nariz, nariz! E quando faz os exames de Covid, pelo amor de Deus! Na coceira violenta! Foram uns oito pra tá aqui! Nariz! Tem ou não tem? Eles estão... Eles estão no movimento de vitória! Agora eu sinto que tá me embalando! Estão no embalo! Ilana! Ilana, sua vez! Mão! A minha tá coçando! Faltam duas opções! Duas respostas certas! Como é que é? Mão! Mão! Coceirinha na mão! Palma da mão! É dinheiro, não é? Essa resposta tem que tá certa, Ilana! Vai tá certa! Essa resposta tem que tá certa pra vocês conseguirem ganhar! Vai te deixar mais ansioso, Guion! Ai, Ilana! Eu não tenho! Respondeu mão! Eu preciso! Tem ou não tem? Não é possível! Ai, meu pai! Pelo amor de Deus! 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 Seis votos aqui, ó! Não! Ai! 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 Eu sinto muito dizer isso, Paulo Vieira! Não tem! Não tem! E isso nos leva para o lado do time Juliana Paz! Esse é o momento de vocês ganharem a rodada! Perguntamos pra 100 brasileiros qual a parte do corpo que mais coça! Qual a resposta que tá faltando? Olhos! Olhos! Ué, gente! Só sobrou isso! Sobra sovaco! Costeva! Sovaco! Sovaco! Conta pra gente! Lá da região do Paulo Vieira tem virilha ainda! Não, acordar alérgico! O olho coça! Pois é! Eu não sei! Dá válido! Dá válido! Dá válido! Dá válido! Se ela errar, os pontos vão pro Paulo Vieira! E ele ganha a rodada! Se ela acertar, ela leva os pontos! Olhos! Tem ou não tem? Diz que não! Por que Deus! Não tem! Eu achei que não estão se espalhando! Olhos! Paulo Vieira! É! Vocês levaram os pontos! Agora sim, ó! 84 pontos pro time do Paulo Vieira! 96 pra Ju Paz! Nós temos um jogo! Agora nós temos um jogo! Porém... Eu estou muito curioso pra saber o que que é ali! Vocês não estão também? Muito! Muito, né? O que que o brasileiro anda coçando? Qual que era a opção número 5? É! Pernas! A resposta era pernas! E, no final das contas, quem levou os pontos foi o time do Paulo Vieira! Uhul! Geral! Geral, rapaz! Aqui é tem ou não tem! Mas tem um lugar que tem tudo! Que não tem erro! Eu estou falando do Super App Magalu! No Magalu tem tudo de verdade! Produtos de moda, de beleza, tecnologia, mercado! Tem muito mais do que você imagina! Tá em casa, por exemplo, assistindo aqui a minha estreia na Rede Globo! Bateu aquela fome, olhou na dispensa, acabou a pipoca! O que que você faz? Corre pro Magalu! Já garante a pipoca! Aliás, já garante também o mercado da semana pra resolver tudo de uma vez só! Tem coisa melhor? Tem de tudo mesmo, gente! Sério! De snacks, lanches, a material de limpeza! E o melhor de tudo! As compras chegam super rápido na sua casa! Agora se liga só nesses preços que o Magalu separou pra gente! Oi, Mion! Olha só o que eu trouxe hoje! Papel higiênico, folha dupla, neve, 24 rolos, só R$ 31,90! Toda a linha Pompom, leve 3, pague 2! Headset Gamer Stinger Core, compatível com PS4 e Xbox One, R$ 299,90 em 10x sem juros! E você ainda aproveita essa oferta com a entrega mais rápida do Brasil! É com você, Mion! Sensacional, né? Então faz o seguinte, aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui! Pode levantar, vem pertinho da TV aqui! Abre a câmera, aponta pra tela que todas as instruções vão aparecer no seu celular! É uma coisa maluca! E aí você vai conseguir baixar o app do Magalu, tá? No seu celular! Aí depois que você baixar, é só você começar a aproveitar! Se você preferir também, óbvio, é só ir até a loja Magalu mais próxima da sua casa! Mas pra quem baixar o app, são milhares de produtos com frete grátis e a entrega mais rápida do Brasil! Ó, aproveita o QR Code, baixa lá, porque muito mais do que você imagina, tem no Magalu! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Ela liga de stories! Gente, estamos aqui no meio da gravação! Ganhamos uma rodada, perdemos outra! Mas estamos na frente dos pontos! Estamos na frente dos pontos! Senhoras e senhores, Calderola do Miozera! A sua dose de diversão familiar está de volta! Nós estamos jogando tem ou não tem! De um lado, time da Juliana Paz! Do outro, time do Paulo Vieira! Eles estão aqui batalhando pela chance de levar 30 mil reais! E a pergunta vai ser a seguinte, venha pra cá, Dudu! Venha pra cá, Rafa! Chegou a vez de vocês assumirem aqui a botoneira do início! Eita! Essa daqui que é a botoneira que vai decidir quem vai jogar a rodada! Tá testando! A gente tinha que testar! Eles não estão confiando em nós! Nós somos a Rede Globo, meu amigo! Você trata de confiar! Vamos lá! A pergunta é a seguinte! Terceira rodada! É muito bom lembrar que a partir de agora o número de pontos dobra! O número de pontos dobra! A resposta está ainda melhor! A pergunta é... 100 brasileiros responderam a 6 respostas mais faladas que estão no telão! Adoro esse momento! Fica atento, Eduardo! Um palhaço pergunta pra esposa! Querida, você viu o meu ou a minha preenche... Agora ele terminou! Dudu bateu primeiro! O meu nariz de palhaço! Nariz de palhaço! Você viu o meu nariz de palhaço? Faz sentido porque é o objeto de trabalho, não é verdade? Exatamente! Muito bem! Dudu foi na resposta mais básica, na resposta que eu diria assim, a mais óbvia que é pra garantir! Nariz de palhaço! Tem ou não tem? Garoto! Aê! É isso! Você acertou a primeira resposta que os brasileiros mais falaram! Nariz! Então você pode decidir já! Agora, você quer jogar? Ou você vai ter um movimento estratégico e jogar essa rodada pro time da Juliana? Olha, tem pouca resposta e Paulo Vieira é do circo! Ele é! É Cláudio! É Cláudio! É Cláudio! Então nós vamos jogar! É Cláudio! Vamos jogar! Então bora jogar, time do Paulo Vieira! Eita! Ilana, você é a primeira! Perguntamos pra 100 brasileiros, você tem que responder e completar o final, né? Tá! Um palhaço pergunta pra esposa, querida, você viu o meu ou minha? Buzina! Buzo! Buzininha! Tem buzina, não tem? Tem buzina! Pode ter se quiser, né? Pode ter! É uma boa resposta! Buzina! Tem ou não tem? Não acredito! Eu responderia a buzina! Que palhaço é esse brasileiro? Juro que palhaço é esse! Que palhaço é esse? Não! Cadê a buzininha? Paulo Vieira, o que você responde? Eu respondo sapato! Paulo Vieira respondeu sapato! Tem ou não tem? Tem sapato, garoto! Muito bem! Foi bem! Manduca! Já tô com suando já! Nossa senhora! Bora lá! Vamos lá! Eu diria maquiagem! Manduca falou maquiagem! Tem ou não tem? Ai meu Deus! Meu Deus! Como assim? Tchau! Meu Deus! Dudu, mais uma só! Se vocês errarem... Entrega! Olha lá! Já estão confabulando que eles já estão achando que vai voltar pra eles de novo! Aqui eles já estão... A gente tem que pensar em todas as possibilidades, né gente? Porque essa pergunta é difícil pra dar! É difícil mesmo! Pensa com a cabeça dos brasileiros! Não é possível! Calma! De 100 brasileiros! Respira! Arbon entra, arbon e sai! Vai! Nenhum deles pensa que o palhaço precisa de peruca! Pá! Não! Pelo amor de... A plateia gostou! Olha a plateia! Vamos combinar que peruca tem que ter, gente! Peruca? Tem ou não tem? Opa garoto! Nossa! Ilana! Fantasia! Roupa! Fantasia! Roupa! Costume de trabalho em geral! É! Que abre aqui, tem uma florzinha que espirra água, botãozão vermelho colorido! Ilana! Respondeu roupa figurino! Tem ou não tem? Meu Deus! São palhaços nus! Agora... Meu Deus! Não tem! Isso é o que os brasileiros responderam! Não tá fácil pra vocês! Sem brincadeira! Vocês falaram tudo que a gente... Não é? Tá difícil! Um palhaço brasileiro já foi! Pro pessoal de casa saber também! Se a Juliana e o time dela, se eles acertarem, eles levam os pontos! Mas se eles errarem, aí os pontos vão direto pro Paulo Vieira! E são pontos dobrados nessa rodada! Vezes dois! Vamos lá! Qual que é a resposta? Hum... O palhaço falou... Chapéu? Chapéu de palhaço! Pega o meu chapéu! Juliana Paz respondeu chapéu! Gente, não tem mais! Que o palhaço pergunta pra esposa... Querida, você viu o meu chapéu? Não! Tem ou não tem? Não tem chapéu! Não tem chapéu! Quem levou os pontos foi a equipe do Paulo Vieira! E são pontos dobrados! 212 pontos pro Paulo Vieira! 96 pontos pra Ju Paz! Merece! 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 Essa rodada foi complicada! Dá pra ver como esse jogo é imprevisível! Porque não é o óbvio! Né? É o que eu falei! Não tem certo ou errado! É o que os brasileiros pensam! Por isso que o jogo fica bem interessante! E chegou o momento em que os pontos... Prestem atenção! Serão triplicados! Prestem atenção! Porque ó... Essa pergunta vai fazer todo mundo xingar mentalmente, tá? Em silêncio! Porque isso aqui é um programa de família! É o Calderola do Mionzeira, certo? Presta atenção na pergunta! Vem pra cá, Júnior! Vem pra cá, Ilana! Preparados pra pergunta? Rapaz! Essa pergunta... Ela é boa! 100 brasileiros responderam! As 5 respostas mais faladas estão no telão! Eu adoro esse momento! 5! 5! Mão no ouvido! Mão nos ouvidos! Nas orelhas! Só na dancinha! Me ajuda! Me ajuda! Qual é a primeira letra do palavrão que você mais fala? Não me fale esse palavrão inteiro, pelo amor de Deus! Amor! A primeira letra... P! P! P de p... Não! Nessa hora, ó... Cada um viaja aonde quiser! Vai pra qual palavrão quiser! Mas o que importa é a letra P! É esse? Vamos ver! Tem a letra P! Primeiro lugar! Maior incidência! É esse palavrão bem feio! Com a letra P! Júlia, não tem nem como você tentar! Porque a Ilana já acertou a resposta mais... Que teve mais inserções! Agora vocês voltaram pros seus lugares, mas tem que me responder, Ilana! Vocês vão jogar? Não pode ficar aí mesmo! Vocês vão jogar? Vamos! Não vão passar pra Jú! Não! Vocês querem jogar tudo aqui, né? Olha! Cuidado que nós vamos ver! Olha lá! Juliana Paz tava louca pra jogar, rapaz! Paulo Vieira! Ilana já mandou bem pra caramba! Eu tô muito orgulhoso! Já acertou a letra com a maior incidência nas respostas dos brasileiros! Chegou a sua vez! Eu sabia! Essa é minha garota! Agora você tem que representar! É! C! Qual? C! C! É! Paulo Vieira falou a letra C! Ó! Ó! O que vocês estão pensando aí, hein? Não quero ouvir alto, não! Letra C! Tem ou não tem? Uh! Tá aí um casal que sabe se xingar, hein? Esse casal tem a linguagem dos brasileiros na ponta da língua, rapaz! É! Manduca! Eu vou de M! M? M? De Manduca! Esse é um clássico, né? Esse é quase um clássico! Esse já foi falado em novela, já! Eu acho que já! Manduca falou a letra M! Tem ou não tem? Uh! Tem letra M! Não foi a número 3! Não, mas vocês estão indo bem pra caramba! Só tem mais... Duas! Só tem mais duas respostas, gente! Só mais duas! Tá? Dudu! B! B? Letra B! Tem ou não tem? Uh! Olha! Juliana Paz! Só tem mais uma! Não, eu achava que o B era o terceiro! Eu também! Tô, o... Júlia! Tá aqui o terceiro! Juliana é muito boca suja ou não? Júlia! Mano! Tá com a resposta! 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 Não, às vezes solta uns... Só no momento de raiva! Só no momento de raiva! Só no momento de raiva! Ai, que bonzinho! Agora me conta uma coisa aqui! O seu palavrão... Não fala qual é! Ah! Não vai me falar qual é! Mas seu palavrão preferido já apareceu numa daquelas letras ali? Ou já! Vários, né? Tá! Já apareceu ali! Às vezes não tem jeito! De volta pra você a responsabilidade! É isso! A mulher responsável! A mulher corajosa! A mulher que tá mandando ver geral! Chegou o momento de você definir se vocês levam os pontos triplicados ou se você vai ganhar um X e deixar a Juliana correr o risco de levar a rodada! O F! Ih! Olha o povo! Olha a plateia feliz! Ai, ai, ai! Esse povo tá comigo aqui, ó! Esse povo aqui... Representou, hein? Eu tô vendo aqui todas vocês, hein? Minhas amigas! Todas estavam arrumadinhas! Todas de perna cruzada, olhando assim, bem bonitinhas! Aí falou, é o palavrão com o F! Ah, esse é meu! Esse é meu! Tava faltando! É o palavrão do F! Será? Letra F! Tem ou não tem? Tem! Tem! Foi ponto pro time do Paulo Vieira! Eles comemoram sim! Ganharam a rodada inteira! Acertaram as cinco respostas de uma vez, ganharam pontos triplicados! Tá aqui, ó, 476 pontos! Paulo Vieira, quem que você escolhe pra chance dos 30? Eduardo, Dudu Você e Dudu vão jogar então Então Dudu, você por favor pode entrar atrás aqui do nosso cenário Que a produção vai te encontrar Vai colocar um fone em você porque você não pode ouvir as respostas do Paulo E agora é o momento que você vai representar É agora que você vai realmente definir Se você vai levar esses 30 contos que você já comprometeu ou não, certo? Eu vou fazer 5 perguntas pra você Você tem 25 segundos pra responder Tem que responder todas Se demorar e acabar o tempo Infelizmente você não vai responder todas Então seja ágil no pensamento E divida conosco o seu conhecimento em cima dos brasileiros Não me bota essa pressão, tô sentindo o Enem aqui Eu sei, Paulo, que nós temos muita história Mas você nunca me viu fazer isso antes Mas de qualquer forma eu preciso fazer Pra esse momento nós temos Luzes! Que isso! Ó a mão Vim, notei, ó Você viu? Agora sim, estamos na tensão Paulo Vieira Relógio na tela Valendo Diga algo que você mastiga, mas não chupa Chiclete Cite um eletrodoméstico que faz muito barulho Liquidificador Diga uma razão pela qual as crianças choram Brinquedo Diga algo que você pode encontrar num churrasco Carne Sim, espero Diga uma coisa de casa que pode quebrar Cobo Muito bem Ainda faltavam 5 segundos Foi rápido, foi ágil Vai tocar agora o tempo, ó Alô! Muito bem Você foi ótimo Boas respostas, cara Vamos conferir quantos pontos você fez, Paulo Lembrando que vocês têm que chegar em 200 pontos Pra conseguirem os 30 mil reais, tá? Primeira pergunta Diga algo que você mastiga, mas não chupa Você respondeu Chiclete Quantos brasileiros responderam chiclete? Ai, meu 25 Ai 25 É uma excelente resposta Bem demais Segunda pergunta Cite um eletrodoméstico que faz muito barulho Você respondeu Liquidificador Quantos brasileiros responderam liquidificador? 33 Você tá indo bem demais Quais pontos eu tenho que fazer? 200 200 Só falta você fazer 200 sem nenhum do túclo pra você entrar Ai, por favor, faz isso É muito difícil, isso não tem como Não tem como Mas você dá esperança e tira, né? É, um pouquinho Vai que é pra continuar, né? Se as pessoas vão embora e falam Ah, ele vai ganhar tudo, não Calma Tem que render o bloco também Calma, que o Paulo pode não ganhar Fica aí Aquele que segura pela tragédia, né? Fica aí que talvez eu me lasque Paulo Vieira pode não ganhar esse dinheiro, hein? Fica aí pra ver ele sofrer, hein? Fica aí que vai ter choro ainda hoje Diga uma razão pela qual as crianças choram Você respondeu? Brinquedo Brinquedo Tem a cerveja, por aí vai, né? Tem o pagode E a quinta pergunta era Diga uma coisa de casa que pode quebrar Você respondeu? Já tá um cento e pouca aí, né? Quantas pessoas responderam um copo? Dezenove Mas, ó Você somou cento e oito Você fez sua parte Passou de cinquenta por cento Verdade Passou de cinquenta por cento Entregou bem Por favor, pode voltar pro seu lugar Paulo, que agora Nós vamos trazer aqui pro palco Du Calderola Du Calderola O Duduzera Uhul Ai, ai, hein? Dudu, por favor Tome sua posição aqui Luzes Esse momento é só nós, Dudu Olhe nos meus olhos, Dudu Somente eu e você agora O mundo não importa Não importa Você tá preparado? Muito São cinco perguntas Você e o Paulo Tem que somar Duzentos pontos Vamos Eu vou fazer a pergunta Logo depois do intervalo comercial Não sai daí Que a gente já volta Ainda hoje tem a estreia De Sobe o Som Um quadro musical Muito divertido Com convidados especiais Então, ó Não sai daí Que a gente já volta É muito rápido Fica comigo Ó, quem vai tá aqui, ó Ju Paz tá aqui Só na dancinha Só na dancinha Olha quem tá do outro lado Paulo Vieira Só na tristeza Só na tristeza Senhoras e senhores Caldeirão de volta Hoje um dia muito especial Estamos recebendo aqui O time da Juliana Paz Contra o time do Paulo Vieira Na estreia do Tem ou Não Tem Com famosos Estamos na reta final Na chance dos trintas Eles duelaram ao longo do jogo inteiro Mas o time Paulo Vieira Já conseguiu a grande vitória Paulo já veio aqui Na primeira rodada Da chance dos trinta E respondeu as cinco perguntas Das mais variadas Essas mesmas perguntas Vão ser repetidas agora Pro Dudu Dudu Você vai ter que responder De forma diferente Da do Paulo Tá preparado, Dudu? Ah, eu tô Calma, não fica nervoso Sabe por quê? Porque nesse momento Nós temos Lositos Dudu, presta atenção Trinta segundos Relógio na tela Valendo Diga algo Que você mastiga Mas não chupa Chiclete Bala Cite um eletrodoméstico Que faz muito barulho Liquidificador Aspirador de pó Diga uma razão Pela qual as crianças choram Dor Diga algo Que você pode encontrar Num churrasco Carne Cerveja Diga uma coisa De casa Que pode quebrar Lustre Muito bem Lustre Eduardo Quem tem lustre O Mion A Juliana Pergunta Eu vou embora Volta aqui Eu vou embora Eu não acredito Que eu trouxe uma pessoa Que falou lustre Foi a resposta Que veio na minha cabeça Foi o que veio Você é francês O que você é Ele estava com abstenção Eu juro Eu fiquei pensando Como é que quebra o lustre O que é O que é A pessoa tem que se pendurar Fazer o que Olha o Paulo pensando Por que que eu trouxe Gente Por que Quem trouxe Dudu Vamos ver as respostas Para a primeira pergunta Inclusive você tinha falado Chiclete igual ele Eu pedi para você mudar Que era Diga algo Que você mastiga Mas não chupa Você respondeu Bala Bala Quantas pessoas responderam Bala Por favor Duas já me ajuda Olha Olha Eu vivo o Brasil real A segunda pergunta era Cite um eletrodoméstico Que faz muito barulho Você também respondeu Primeiro o liquidificador Depois o aspirador Junto com o Paulo Aí você teve que mudar E você mudou para Aspirador de pó Começou a riqueza dele aí Você respondeu Aspirador de pó Ai senhor Quantas pessoas Responderam Também aspirador de pó Vinte Por favor Caramba Ele já esqueceu tudo Você vai vir Quando ele receber A homenagem do Fantástico Você vem Você vai dar depoimento Tá em casa de novo Diga uma razão Pela qual as crianças choram Você respondeu Quantas pessoas Também responderam dor Vinte e cinco É bom Bom número Olha 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 o meu lustre O lance é o seguinte A gente precisa de trinta pontos Nessa porque é lúcia e acabou Precisa de trinta Diga algo que você pode encontrar No churrasco Você respondeu Cerveja Ai Deus Agora é a hora Que eu dou até nervoso Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma Dudu Calma Força Quantos Quantos Brasileiros Responderam Cerveja Senhor Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai 26 26 Eu quero recontagem Porque meu Deus Calma Chegou a hora Dudu Se quatro brasileirinhos Se quatro Não me pede chorando Do teu bolso Tira quatro Quatro brasileirinhos Responderam Lustre Vai que o cara ficou nervoso na hora É Igual você Ué Você é um brasileiro Você ficou nervoso Brasileiros podem ficar nervoso Ele é brasileiro engraçado Achei que eu fosse grego Diga uma Francês né Francês de 1800 Ele é francês Nascido e criado Diga uma coisa de casa Que pode quebrar Dudu Zera Mandou um Lustre Quantos brasileiros Responderam Lustre Ai o Steve Harvey Vai morrer de vergonha Não 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 Calma a boca 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 Não 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 Levaram os 30 mil Ah Deu Eu to até chorando Não 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 Eu ganhei um montinho de mil Te ama ele Fala Calma a boca 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 Eu não quero Eu não quero Eu não quero Julião da paz Seis Eu não quero Seis pessoas Eu falei Nós estamos em choque É meu dinheiro Isso é inacreditável Meu Deus do céu, eu vou falar pra vocês, não podia ter sido com mais emoção essa minha estreia, que coisa maravilhosa gente, seis pessoas responderam lustre e com isso o time Paulo Vieira leva 30 mil reais. Gente do céu, e vocês passam um bom uso desse dinheiro, porque do outro lado nós temos ali um time com uma carinha de cachorrinho que caiu da mudança, não levaram os 30 mil reais, mas eu vou falar uma coisa, como eu gostei de receber vocês aqui, eu gostei demais, foi um prazer enorme, Musa Eterna, muito, muito, muito obrigado de ter vindo na minha estreia, no primeiro programa, sou teu fã há tanto tempo, ainda preciso me acostumar, tipo, chamar Juliana Paz no meu programa, é uma coisa estranha, mas eu tô me acostumando, muito, muito feliz também, eu já tinha te dado as boas-vindas, falado o quanto eu tava feliz, mas agora eu posso fazer isso pessoalmente. Obrigado, meu amor, obrigado mesmo pela amizade e pelo carinho, tá? Beijos, uma salva de palmas pro time da Juliana Paz! A Ju não conseguiu levar os 30 mil, Paulo Vieira levou, agora eu pedi uma coisa, ô Ju, vem aqui, você não acha que o Paulo tá estranho já, não tá diferente? Ô, tá lindo, né? Você não acha que ele tá partindo o Tiago Lávia já? Nossa, isso tá, olha! Ganhou dinheiro, cresceu a cabeça do cara, olha aqui, ó, vem aqui, vem aqui, Ju, vem aqui, ó, olha direito aqui, Paulo, já não for eu, cara vem, você tá caro no Tiago Lávia, cara, ó? Olha aqui, ó, virou o Tiago Lávia, virou o ano mudado, já apareceu a Alissa, o ano não erra! Meu Deus do céu, isso só acontece na Rede Globo! Aumenta o volume da TV, porque é hora de sobe o som! Sabe como é que você tem certeza que você chegou lá? Quando você não só tá na Globo, mas quando eles te dão uma banda pra chamar de sua, ainda mais quando é composta por músicos que estão entre os melhores do Brasil, E ainda por cima, tem o Lúcio Mauro Filho como líder! Não dá pra ser mais global que isso! Palmas pra Lúcio Mauro e Filhos! Olha só quem que eu vou anunciar no meu programa de estreia, de um lado, ele, ele que não deixa ninguém entrar na casa dele com o pé sujo, aparece na televisão mais que o Silvio Santos dos anos 90, e ainda arruma tempo pra jogar videogame, enquanto troca a fralda da lua! E ela, ela que faz a gente acordar cedo no sábado, canta ópera nas horas vagas, viraliza dançando nas redes sociais com roupa de ginástica, e ainda bota o chefe pra dançar junto! Uma salva de palmas pra Tiago Leifert e Ana Furtado! E do outro lado desse duelo global, com apenas 20 anos, ela que não desgruda da sua coleção de boneca e de orelhinha do Mickey, tem mania de ficar cutucando as unhas da mão, e é a ruivinha mais seguida do Instagram! Junto com ela, um amigo que é um shuffle humano, ele ouve Rosana como uma deusa, funk e gospel, tudo no mesmo dia! Larissa Manoela e Ramon Amorim! Sejam bem-vindos, meus queridos! Presta atenção você aí de casa, esse jogo é tudo que a gente gosta de assistir na TV! É fácil, tem desafio e vai encher a tela de grandes nomes da música! Vocês estão preparadas? E como hoje é o primeiro Sobe o Som, antes de começar a conversar com meus convidados e tudo mais, eu preciso dizer a felicidade que eu tô sentindo de ter aqui comigo uma das pessoas mais fantásticas do meio artístico, um cara que além de talentosíssimo, tem um coração gigante, é adorado por todos, é uma honra pra mim ter ele no novo caldeirão! Uma salva de palmas pra Lúcio Mauro Filho! Lúcio, quanto amor! Você começou a falar, eu tava procurando essa pessoa linda, sou eu? É você! Tem um terno cheio aí de coisa bonita, de renda e tudo mais? Não, é que a minha banda tava muito linda, eu falei, gente, bora alguma coisa aqui rapidinho pra me diferenciar, né? Muito bem, senhoras e senhores! Competidores globais! É muito importante pra mim mesmo, ter assim o aval e o apoio e as boas-vindas de artistas tão renomados dessa casa quanto vocês! E você sabe o quanto eu advoguei em sua causa pra te ver aqui? É verdade! Sempre torci muito, sou um fã e tô muito feliz com a sua felicidade que deu tudo certo, então, bem-vindo, cara! Ver você vibrando desse jeito aqui nesse palco, é um presente que a gente ganha estando aqui também com você! Que bom, obrigado mesmo! E Larissa, Larissa, que prazer enorme! Estreia juntos! O seu fenômeno! Ter você aqui pra mim hoje na estreia é tipo alavancar pra outro patamar esse programa, muito obrigado! Eu que agradeço, poxa, é um momento muito especial! Ramon, seja bem-vindo, meu querido, eu quero ver você brilhando nesse palco aqui! Ô, eu tô aqui fingindo costume, mas a gente vai, eu sei que tem competidor forte aqui, mas eu vou, vou me esforçar! Atenção às regras, porque nós não viemos pra brincar, não! A gente vai jogar no esquema uma dupla de cada vez! A banda vai tocar o primeiro instrumento da música e vai parar! Se a dupla adivinhar o hit só com um instrumento, ganha 50 pontos! Se a dupla ainda não souber, a banda volta a tocar dessa vez com mais instrumentos, só que aí vai valer 40 pontos! Se mesmo assim, ainda não descobrirem, a banda vai mandar o mesmo hit com ainda mais instrumentos, mas a rodada só vai valer 30 pontos! Agora, se pra adivinhar, vocês precisarem da banda completa tocando a música praticamente como ela é, só vai valer 20 pontos! Ok! Mas tem um twist no jogo, presta atenção! Se vocês chegarem até esse momento dos 20 pontos, a dupla adversária entra no jogo, tá? A gente vai pra disputa do botão! Quem for mais rápido vai ganhar o direito de responder primeiro! Agora, cuidado! Ao longo do jogo, se você chutar e errar, você passa a vez! Tá bom! E se chegar na disputa do botão errar, os pontos vão pra outra dupla também! Muito bem, senhoras e senhores! Quando eu cheguei aqui na Globo, eu falei, eu quero aproveitar toda a tecnologia que existe nos estúdios Globo! Então, a gente vai decidir quem começa esse jogo com uma bela jogada de dados! Tá aqui, ó! Dois dados, então! Tiago, Ana, quem vai jogar o dado pra vocês? A Larissa vai jogar primeiro, depois a Ana joga o nosso! Muito bem! Já decidiu, hein? Já tá decidido! Já chegou de todas as regras, é sobre isso! O cara é o maior apresentador da casa! Ele falou, eu falei, tá certo, Tiagão! Você joga primeiro, Larissa, Ana depois, e é assim que é! Pode jogar fora, e olha, foi bem pior, hein? Ó, quatro! Tiago, você que é bom em jogo, você é gamer, não quer você jogar? Ele nunca viu um desse, o Tiago só joga coisa eletrônica! Mas era menor, não é? Ele tá maior! Sim, é porque aqui na Globo a gente, né? Tudo é grande aqui, né? Então tá! Vamos lá! Isso! Oi! Dois! Larissa e Ramon, prestem atenção, foi dada a largada pra vocês, vocês vão ter que escolher agora um número no telão, de um a quatro. Três. Número três! Vai ter uma dica aqui, tá? E tá aí, ó, é da Bahia! Opa, tamo em casa, sou baiano. Será? É... K.E. P.P. Nonô? Ai, sério? Tô preocupado, tô falando, tô realmente preocupado com o Ramon, elemento surpresa! Valendo 50 pontos! Lucinho, Mauro e os filhos, sobe o som! Ó, entrou só a batida, só a batidinha! Ai, ai, ai! Ramon não tá com uma cara muito confiante, não! Muito bem! Foi isso, já foi! Essa batida, ela tá muito na moda, a galera toda, tipo, uma pisadinha, tem um negócio aqui, um... Mas eu não sei se eles colocaram esse começo pra enganar a gente! Pode ser! Isso aí tem 700 músicas assim, da mesma banda! Olha a cara do Lucinho, ó! É, olha, é arriscado! Vamos pros 40? Vamos pra rodada de 40? Muito bem! Valendo 40 pontos, eles vão colocar um pouco mais de sonoridade! Tá! Lucinho, Mauro e os filhos, sobe som! Ai, meu Deus! Ó, o Ramon já tá dançando, agora já tá bem na cara, hein! Ramon! Larissa, quem você indica e por quê? Mentira, só... Eu acho que essa música, inclusive, tá no top Brasil, assim, uma das mais tocadas! Quer ir pra dia de 30 ou vai chutar? Vamos pra dia de 30, então! Valendo 30 pontos agora, hein! A gente vai dar de mão beijada isso aqui, gente, vai! Lucinho, Mauro e os filhos, sobe som! Ai, meu Deus! Ó, eu já tô lá! Ai, que a gente sabia desde os 50! Peraí, você tá falando que você sabia desde os 50? É, mas é que a gente gosta de jogar com emoção, entendeu? Valendo 30 pontos. Que hit é esse? Quem tá cantando essa música? Barões da Pisadinha! Barões da Pisadinha? Você não falou tanto que era da Bahia, que tinha no sangue, que tinha não sei o quê? Tá, a gente falou com certeza e talvez não seja? Lucinho! Está certa a resposta! Eles estão entre os artistas mais ouvidos do país. Já emplacaram duas músicas nas top 50 globais. Vão sair em turnê pelos Estados Unidos esse mês. dominando o mundo na sola do pé. Barões da Pisadinha! Rodrigão Filipão! Já faz uma semana que eu tô rico de você. Iê, 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 iê. E de olhar os seus histórios, não sinto saudade. Zero cozida, zero vontade de te ver. De beijar a sua boca e dormir. De coxinha sem roupa e fazer. Um nome. Galera de casa, aqui também. Eu já te superei. Quem? Mas não mandar mensagem outra vez. Joraminho! Se não recairei. Eu já te superei. Eu já te superei. Mas não mandar mensagem outra vez. Se não recairei. Eu já te superei. Eu já te superei. Eu já te superei. Mas não mandar mensagem outra vez. Se não recairei. Pra tocar em todos os paredões Chama na bola da piripã Chama no piseu, menino Pra tocar seu coração E o som faz barulho, é a vitória Barões da pisadinha, sejam bem-vindos aqui ao Caldeirão Que prazer enorme receber vocês Logo na estreia já tinha que chegar Já tinha que chegar explodindo Me diz uma coisa, que momento de fato caiu aquela ficha de vocês falarem malandro Acho que o negócio tá dando certo, hein? Tem uma história engraçada que foi o primeiro show que a gente saiu do nosso interiorzinho Pra ir, foi no interior de Goiás, Teresina de Goiás Quando a gente tava lá no hotel, esperando a hora do show Eu e o Rodrigo perguntamos ao contratante Cara, e esse tanto de gente aí, qual é a atração que vai tocar aqui? Aí ele falou Cara, o povo tá aí pra ver vocês, velho Aí foi onde a ficha foi cair Mas é incrível, eu quero agradecer o carinho da galera E pra gente é um prazer estar aqui no seu programa, estreando esse programa E se você tá aqui hoje é porque você é merecedor Um cara que tem uma luz própria Muito obrigado Muito, muito, muito obrigado Obrigado pelas palavras, obrigado por terem vindo Agora vem cá, uma coisa que eu fico maluco, cara É com o tal do passinho O piseiro Porque é o seguinte Ana Furtado é bailarina Ela deve saber o padede do piseiro Tá de salto Vamos tirar esse salto? Não, não Não tem problema Ah, você vai disso? Esse aqui é uma mulher, hein? Ô Lucinho Mauro Agora eu senti, hein? Você quer tirar o salto? Aqui, ó Eu vou de salto Tiago Leifert, tá sentado por quê? Eu tô observando, tô aprendendo Mas está na hora de você mostrar Não, não Você vai aprender comigo o piseiro, Tiago Leifert Você vai Vem Larissa também Tá bom, você vem junto, vem junto Machuca não Machuca não Não? Então tá bom Ó, tá fácil, Tiago Se você joga pra um lado e fecha no pulinho Joga no lado e fecha no pulinho Joga no lado e fecha 3, 1, 2, 3 Tô tentando aprender Tô tentando aprender Não sabia que você sambava assim não, rapaz? Não, tô tentando aprender, vai Agora a barulha batera Ô meu zero, ó Vai, Tiago Leifert Ó, a Ana, a Ana já pegou Eu já te superei Certeza, eu superei Segura Mas a alma na mensagem Você em casa também, ó Eu já te superei Certeza, eu superei Uma salva de palmas Para o Tiago, para a Ana Para a Larissa e para o Ramon Eu não sabia que você tinha esse mole de todo Você tá escondendo de todo 9,7 Pode voltar para os seus lugares Pode voltar para os seus lugares E ó, eu não podia deixar De aproveitar a presença desses caras aqui Pra pedir mais uma Barões da Pizadinha No Calderón Busca a lava, bebê Já vamos no Pizadinho, Felipe Deixa ele sem saber Que o seu cabeleireiro sou eu Ele não precisa saber Que aquele carro que te busca sou eu Pra gente fazer amor A gente sua e deixa a nua minha cama Pra fazer amor gostoso A minha boca colada no seu pescoço Continua amando ele de luz apagada A anda de cabelo solta pela casa Escolta o cangota e beijo do mamira A marca registrada no lado escondido Continua amando ele de luz apagada A anda de cabelo solta pela casa Esconde no cangote o beijo do vampiro A marca registrada no lado escondido Fala, Felipe Chama no Pizadinho, chama Chama, chama Sônia Pra tocar em todos os parelhões do Brasil E dança pra moções Isso é barulho, menino Quem gostou, faz barulho aí E puxa no Pizadinho E puxa no Pizadinho Chama no Pizadinho, rapaz, segura Uma salva de palmas Placar geral do nosso jogo Já começou 30 pontos pra Larissa e Ramon E 0 pontos pra Thiago e pra 1 Não fiquem chateados, não fiquem bravos Afinal de contas, o baile vai seguir Direto pra segunda rodada Agora quem começa são vocês Boa Então podem escolher um número no telão Vamos na 1 Gostei Opção número 1, qual é a dica? É das antigas Isso é bom pra gente, hein? Nosso HD de memória musical Isso é bom? É bom pra nós Larissa tá perdida nessa Eu tô ótimo Das antigas pra Larissa É tipo... 2000 início É, 2001 É, início de 2000 Ai, que vergonha que deu agora Lúcio, Mauro e os filhos, sobe o som Pelo amor Pelo amor Ah, meu Deus Tá fácil, hein? A gente pode ir até 30 ou nada Ainda tá sob controle o jogo 30 ou nada, tá bom Ó o Thiago fazendo as contas Vamos pra 40, então? Vamos pra 40 Lúcio, Mauro e os filhos Sobe o som pra 40 pontos Ai, meu Deus Que eu já tô aqui, ó Quando bate o baixão assim, ó O pescoção já vai aqui, ó Olha só, Thiago Leifert Tá sentindo, viu? Tá vindo o groove Tá vindo o groove Tá pensando, será que já fizeram show no BBB? Tô vendo se ele não veio Eu tô tentando atrapalhar Ele só atrapalhou nosso jam E aí, vamos pra rodada de 30? Trintinha, né? Ou vamos matar? Vamos, vamos, tá sob controle Vamos pra 30 Rodada de 30 Sobe som, Lúcio, Mauro e os filhos Ah, meu Deus A notícia boa é que eu tô me sentindo mais novo Por quê? Porque eu não sei qual é ainda Você jura? Não sei Não sei Mas você não sabe, Ana, você sabe Também não Tô me sentindo jovem Não, eu achei que pudesse ser Steve Wonder Mas não é Steve Wonder Olha, eu vou te falar uma coisa Quando você fala um nome é chute Não Eu avisei Eu avisei Lucinha, eu avisei ou não avisei? É verdade, ele avisou Eu avisei São regras Regras são regras Você vai fazer isso comigo na tua estreia? Não fala assim comigo, por favor É uma situação complicada aqui Põe-nos no meu lugar É, uma situação complicada Mas eu quis conseguir Chutar o mesmo Não vai em lugar nenhum Pera aí Cadê a hora desse programa? Você meio que, sem querer, chutou Steve Wonder Se você errar o seu chute A jogada vai pra eles Você tá comemorando por quê, Thiago? Eu acho que ela acertou Lúcio, Mauro e os filhos A Ana falou Steve Wonder Tá certa a resposta Ela sabe das coisas Esse cara que vem pro palco cantar Ele canta muito É um dos ícones do pagode romântico atual O cara que ele vai homenagear Canta muito também E é um dos maiores ícones da música mundial Por receber no palco do Calderola Mumuzinho Wonder Joga a mãozinha pra cima aí Alô, avião Vamos quebrar E vai, vai, vai satellite Música O amor tem coisas em seu passado Quando eu acredito em paz O próximo dia não está 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 Estou muito feliz de vir aqui na casa Eu acho muito que você é a cara do povo brasileiro Você é a cara do povo Você fala igual a gente E muito legal poder Sair da zona de conforto Eu que sou do samba Mas foi aqui na casa Que eu me descobri E poder cantar outros gêneros Não só o samba, mas com cantar A galera gringa também E eu acho que vocês gostaram Obrigado aí a galera Gostamos, amamos A gente gosta de fazer aqui a bagunça Pegar as pessoas meio desprevenidas Soltar umas músicas As pessoas não estão acostumadas Mas não tem como não aproveitar você Para cantar aqui uma música Para jogar tudo lá para cima Vamos com tudo Eu fiquei sabendo uma coisa Que o Thiago está precisando Encaixar a lombar dele Samba é bom para encaixar Samba é bom Vamos cantar um pagodinho Então Vamos cantar um pagodinho Pagodinho é bom, né? Senhoras e senhores Mumuzinho no cabelão Essa música eu gravei Com o Matheus e o Caó Tomara Vamos cantar É assim, ó Não sei se foi sorte ou azar Assim do nada te encontrar Mas te encontrei Eu tava assim, mas balancei A garota da praia Vamos lá Te vim dançando Curtindo a vida Exagerando na bebida Te ver não sei se foi bom ou ruim Parece que você está melhor que sem mim Tomara Que essa alegria toda seja a sua fachada Que tá saindo só pra não ficar em casa Chorando, sofrendo Pensando em nós como eu Tomara Que no final da noite me mande mensagem Pra me falar que está morrendo de saudade Que a bebida subiu Pra cabeça a coragem bateu Pra me dizer Que o seu amor Sou eu E quem gostou faz barulho Tchau, gente Valeu, irmão Botou os tênis bonito, hein Beijo Eu quero saber como é que tá o nosso placar Depois dessa rodada, o jogo está empatado Larissa e Ramon com 30 Tiago e Ana com 30 pontos O jogo está quente Vocês estão torcendo pra quem? Pro Tiago, ó Vocês estão torcendo pra quem? Quero ouvir Tiago, Tiago Foi bem baixinho Mas deu pra ouvir E eu Eu tô torcendo pra você Porque começou a promoção IP do milhão A mais esperada do ano Comprou Cadastrou Milionarizou Faz o seguinte, ó Já aponta a câmera do seu celular Pro QR Code que tá aqui na tela Pra você acessar o site E entender tudo Mais de 4 milhões em prêmios 13 carros 5 mil vales de 500 reais E no final da promoção O tão aguardado prêmio De 1 milhão de reais Você participa comprando qualquer produto IP A Solan Overfax Aí depois você cadastra o cupom no site Que é promoçãoip.com.br E guarda ele com você, tá? Olha, Júnior, César, toda a família IP Vocês são demais É muito bom poder ter vocês aqui nesse momento Na nova fase do Caldeirão, certo? Obrigado por estarem comigo Por estarem com a gente E agora uma dica pra você de casa que vai participar, hein? Cada produto é uma chance de ganhar Mas abaciantes, linha Tixen e produtos Power Act Dobram suas chances, tá? Deixem isso anotado Mude de vida com IP Consulte o regulamento no site e participe! Senhoras e senhores A gente vai pra um rápido intervalo comercial Mas a gente volta daqui a pouco Porque tem mais Sob-Som Senhoras e senhores Caldeirão, o momento pra você sentar com a sua família Em frente à televisão no sábado Está de volta! Opa! Ainda tem muito jogo pela frente Mas eu fiquei sabendo Que é estreia, né? Aquelas coisas e tal Tem produção, não sei o quê Parece que mandaram um recado pra mim É verdade isso? É mesmo? Cadê? Eu quero ver Põe no telão Fala, Mion, tudo bem? Nem barzola! Hoje eu vim aqui pra te deixar um abraço Sei bem como é soar na vida Todos os dias Atrás dos nossos objetivos Por isso, quero te desejar O maior sucesso do mundo Tudo de bom na sua vida Que Deus te abençoe E te proteja sempre Continue assim como sempre foi Sucesso, guerreiro Tamo junto! Ah, que demais! Tamo junto, Ney! Esse cara é sensacional Moleque, gente, boa demais Que Deus continue abençoando você, tá? Muito bom receber teu recado aqui No dia de estreia E também, ó Que demais, hein, seu Guto? Que legal, hein? Deu tudo certo Muito bom ter vocês aqui No nosso novo momento do Caldeirão E o lance é esse Exatamente como o Ney falou É sobre respirar fundo Superar os obstáculos Transpirar atrás dos nossos sonhos E inspirar É sobre suar na vida E nunca na roupa E agora, o Neymar É o novo embaixador da Bov Ou seja, em breve Você vai poder comprar A nova linha exclusiva A Bov Neymar Jr Tem tecnologia Dermaclean Clinical Proteção 72 horas E cuidado especial pra pele Então faz o seguinte, ó Aponta o celular Pro QR Code que tá na tela Levanta do seu sofá Levanta da cadeira Vem aqui pertinho da TV Faz isso mesmo Abre a câmera É muito louco o que vai acontecer Abre a câmera Aponta pra isso daqui Que você vai ver, ó Vai aparecer tudo no seu celular Tá? Todo o passo a passo Pra você saber tudo Sobre o pré-lançamento Da nova linha Neymar Jr Que eu tenho certeza Que você vai se amarrar Então respira Transpira E inspira A Bov É sobre você Bota o placar no telão pra gente Vamos relembrar como é que tá essa competição 30x30 empatado Larissa Ramon Chegou o momento de vocês Nós ainda temos no telão As opções 2 e 4 Qual vocês querem? Vamos em 2 Pode rodar? Ixi Adoro É pra rebolar 90% das coisas vão pra rebolar Essas dicas Oxi, Mauro O que é pra rebolar? Tudo é rebolado Caramba Pra rebolar Valendo 50 pontos Tá Sobe som Ola Olha Ó Ó Parece que vai começar o show no hotel Ó Já vieram os drinks Aqueles drinks com Com guarda-chuva, né? Eu já sei Eu já sei Bota o piseiro aí Quero ver o piseirinho Ó o piseirinho Eu já sei Eu já sei Eu já sei Ai, caramba Vocês tem ideia? É Não, Tiago Leifert não canta E ninguém sopra, hein? Você de casa, eu tenho certeza Não, a gente tem até 30, né? Não, eu tô com tempo hoje Eu tô com tempo Vamos pra próxima Você quer ir pra próxima mesmo? Ih, perdeu a chance de ganhar 50 pontos, meu Deus Não, mas é melhor um pouquinho e a gente vai Pra gente ter certeza, entendeu? Valendo 40 pontos Lúcio, Mauro e os filhos Sobe o som Ah, pelo amor de Deus, é ridículo Larissa tá meio na dúvida Tá rebolandinho, mas tá na dúvida Não faz nada, que se não é dica Não faz nada que é dica A gente vai arriscar Vai arriscar? Vai Pelas regras do jogo Se eles arriscarem e errarem A gente vai tocar de novo E a vez passa pro Thiago e pra Ana 3, 2, 1 Mais um, então Mais um Não Então valendo 30 pontos Ah, eles querem mais uma rodada Tudo bem, todo mundo fica em silêncio Ninguém quer estar junto Porque tá todo mundo aqui assim, ó Eu gosto disso Lúcio, Mauro e os filhos Sobe o som Eu não tô me aguentando Eu não tô me aguentando Tinha, bala, Lucinho Eu não tô me aguentando Eu não tô me aguentando É que quando bate aqui, ó Não dá pra aguentar Não dá pra aguentar, Ana Ó Parei Nós sabíamos desde o início É Vai querer ir pra 20 ou vai acertar? A gente tá certo agora Então agora eu quero ouvir Quem é? Gretchen Linda Pelo amor Aleluia Lúcio, Mauro e os filhos Dá a setíssima resposta Que nervoso que tava E eu só aqui, ó Só no tchacaracatar, caracatar Senhoras e senhores Ela já cantou pro Bozo E pro Carlos Imperial Pro Chacrinha e pro Bolinha Pro Silvio Santos E pro Faustão Ela vendeu 15 milhões de discos Até a Katy Perry Paga um pau pra Maria Odete Brito de Miranda de Souza Caldeirão Sobe o som Mas sobe o som no doce Pra Gretchen Conga, conga, conga Maria Conga, conga, conga Conga, conga Conga, conga, conga Junto com o Edras Conga, conga Conga, conga Conga, conga Conga Oh, I like it dancing Every day With you and me All the times Conga, conga Quero bailar Ha, ha, yeah, yeah Come, come on and dancing Dance with me I get it, I want you Oh, my love I love you I need you I, conga Yeah Ha, ha, yeah Come, come on and dancing Conga, conga Conga, conga, conga Conga, conga Conga, conga, conga Ah, yeah Conga, conga, conga Conga, conga, conga Conga, conga, conga Conga, conga, conga Conga, conga Conga, conga Conga, conga, conga Conga, conga Conga, conga, conga Conga, conga Ah, moço! Tretchen no poderão! Junto com o Ezra, marido, parabéns. Muito obrigado, músico terapeuta, na verdade, que sabendo, que bom, muito bacana. Agora, eu quero saber de uma coisa. Antes de tudo, muito bom ter você aqui. Nossa, eu tô amando você aqui. É bom demais receber você aqui logo na Mistré. Ver pessoas que estão comigo ao longo de tantos anos, que são grandes ícones, ídolos da nossa música. Larissa Manoela e Ramon, que acertaram. Mas eu tava vendo a carinha da Ana lá atrás, e eu sabia que ela sabia, desde o começo. O Tiago tava desesperado. E eu quero agradecer essa banda maravilhosa, Lucinho, obrigado. Vocês estão demais. Uma salva de palmas pra Gretchen! Vamos pra próxima rodada, placar no telão. 60 a 30, Larissa e Ramon estão na frente. Quem vai jogar essa rodada agora é Tiago e Ana. Isso. Lembrando que nós já tivemos hoje nesse programa de estreia maravilhoso, Barões da Pisadinha, Mumuzinho Wonder, Maria Gretchen. Qual que é a dica? É uma música. Dupla. Dupla. Tá. Valendo 50 pontos. Ai, meu Deus. Lúcio, Mauro e os filhos, sobe o sol. Pode ser qualquer coisa. Nada? Não. Vamos pra 40? Rodada de 40? Pode ser qualquer coisa. Quase jogar capoeira aí com o seu início de... Não, vamos até 30. A gente pode empatar e vamos lá. Você aí de casa, tem uma ideia? Tem uma ideia do que é que se trata? Eles querem ir pra próxima rodada e eu acho que você aí em casa vai acertar antes que eles, hein? Vamos pra rodada valendo 40 pontos. Lúcio, Mauro e os filhos, sobe o sol. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. A Ana já levantou, já dançou, já fez o piseiro, já foi pra cá e pra lá. Será que é? Será que é? Tiago não tá com muita confiança, não. Parece. Você foi tão empolgada pra ele, ele não compartilhou com a empolgação. Vamos? 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 Agora é a hora, hein? Se quiser ganhar... A gente tá no 40, né? Se quiser ganhar, sem ir pro empate, é agora. Larissa tá com um cara que sabe. Fácil. Não, eu acho que a gente tá certo. Vai arriscar, então vai. Pudou nada, é gol de gol. Ai, meu Deus. É isso aí. É agora, Tiago, confia. Eu e Ana Furtado, através desta, declaramos que... Confia, irmão, confia. Ana Vitória. Valendo 40 pontos. E, se tiverem certos, valendo o jogo. Lucinho, Mauro e os filhos. Tá certa a resposta! Tiago Laiper e Ana Furtado. Vocês acertaram. Passaram na frente. E é dupla, mas também é duo, com duas indicações ao Grammy Latino. São as fotoletes do Pop Rural. Ana Vitória, no Calderola. Lindas! Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, 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 ai. Tu que tem esse abraço casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não te faltar. Ai, ai, ai. 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 Eu só quero o leve da vida pra te levar. E o tempo para. Ai, ai, ai. Sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá, pra lá e pra cá, quando aqui tu tá. Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não te faltar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu só quero o leve da vida pra te levar. Te levar. É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu amor. É trevo de quatro folhas, é trevo de quatro folhas, é... Eu quero que você tenha um pouco. Eu quero que você tenha um pouco. Eu quero que você tenha um pouco. que você tenha um pouco pra gente. Claro. Vamos nessa? Vamos sim. Senhoras e senhores, Ana Vitória no Caldeirão! Eu quero que você tenha um pouco. 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 A minha voz é meu império, a minha proteção Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado O peito tá escancarado e não tem medo, não Não tem medo, eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império, a minha proteção Meu caminho é novo, mas meu povo não Meu coração de fogo vem do coração do meu país Meu caminho é novo, mas meu povo não O norte é minha seta, o meu eixo a minha raiz E quando eu canto cor, e quando eu grito cor Quando eu espalho cor, eu conto a minha história Não sei Não sei Não sei diferenciar Não sei Não sei Não sei Não sei diferenciar Tá louco! Olha a vitória no caldeirão! Olha meninas, é demais Vocês tem uma... a base de fã de vocês Quando a gente vê os shows assim É uma... é quase que um transe, né? Uma coisa maluca, né? Acontece uma parada E assim, faz muito tempo que a gente não canta com plateia Gente, eu tô me arrepiando o tempo todo Coisa boa, né? Tipo assim, porra O artista, a gente cantando com banda E vocês aqui, tudo acontecendo Meu coração Muito especial Que bom, que bom saber isso Muito lindo Tão feliz É essa energia que a gente tá trazendo agora Demais Pro sábado aqui com o novo caldeirão Vocês viram só uma salva de palmas pra Ana Vitória Muito obrigada Obrigada, gente Obrigada, banda Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigada, gente Bom demais, né? Alta qualidade Eu olho pra vocês tão felizes Ao mesmo tempo eu bato meu olhar ali um pouquinho pro lado Eu vejo Larissa e Ramon tão injuriados Borocochos Sabe por quê? Porque eles perderam Tiago Lá 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 e Feriana Furtado São os grandes campeões do nosso primeiro sob e sol Agora Vocês podem pensar que o prêmio é dinheiro Vocês podem pensar que o prêmio é passagem pra Nova York com o acompanhante Vocês podem pensar que o prêmio é entrada no BBB É carro É carro Não é nada disso, senhoras e senhores Não é? Abre o placar Abre o telão Vocês vão levar pra casa o Lucinho bronzeado Lucinho, olha, você já tinha visto, isso é você, irmão Na sua posezinha tocando guitarra Aqui nós não damos dinheiro Nós damos coisas mais valiosas Nós damos a oportunidade de você, Thiago Leifert, botar na sua sala um Lucinho bronzeado Aqui, Ana Furtado, eu quero ver stories de você e o chefe Sentadinho ali no sofá, vendo TV, com o Lucinho bronzeado do lado Que lindo! Ai, emocionada, Lucinho, muito obrigada, miom Eu tô emocionado, miom, poca Lucinho, sabe por quê? Você é um cara que todo mundo quer ter por perto Você é um cara tão doce, um irmãozão, uma coisa assim gostosa E quando a gente tá em casa sozinho, a gente pensa, poxa, por que o Lucinho não tá aqui comigo? Agora ele vai poder estar, agora nós temos o Lucinho bronzeado E por que ele chama o Lucinho bronzeado? Obrigado Por quê? Por quê? A dupla que voltar e ganhar pode concorrer ao Lucinho prateado Opa! Isso E se essa dupla quiser voltar mais uma vez, ela vai estar concorrendo ao Lucinho de Ouro! Eu quero o Lucinho de Ouro Eu quero o Lucinho de Ouro Eu quero o Lucinho de Ouro Aliás, eu vou derreter esse e vender, agradecer aí Obrigado a todo mundo do Caldeirão, estão precisando lá Mas o de Ouro eu tô também, vou precisar Eu tô dentro E você Larissa e Ramon, vocês não podem desanimar Vocês podem voltar aqui pra começar essa escalada em busca do Lucinho de Ouro Muito obrigada Já foi um prazer, um prêmio estar aqui dividindo esse momento histórico com vocês Obrigada Histórico Foi um prazer Nossa Leon, já era meu irmão Isso aqui é seu É como se você sempre estivesse aqui com a gente Parece que você tá aqui há 30 anos com a gente Então eu tô muito honrado de estar aqui e me sentir tão feliz e à vontade do seu lado Você tá contagiando legal, velho E a sua emoção de estar aqui pela primeira vez, fazendo o seu primeiro programa Cara, me inspira demais Então se pra você é muito especial a nossa presença aqui, pra gente também é Porque a gente, de alguma forma, a gente tá aqui celebrando a realização de um grande sonho da sua vida E que não é só seu, é seu e da sua família Parabéns! Ele merece ou não merece? Ele merece! Ele merece! Essa é das antigas, hein? Ele merece! Você merece, meu zera Você merece, meu velho Parabéns! Obrigado De coração De coração Mesmo Muito obrigado O que você falou é muito verdade É um sonho meu e da minha família Tamo junto O sonho agora é nosso também Vamos que vamos, meu zera Uma salva de palmas, senhoras e senhores Para os meus convidados muito especiais Obrigado você Que tá aí em casa Que tá assistindo Que tá com a gente E vocês da plateia Bem-vindo sempre, meus amores Esse palco agora é nosso O sábado é nosso E o lugar de vocês vai estar sempre aqui reservado Lucinho, Mauro E os filhos Obrigado, meu irmão Conte comigo Tá só começando Eu tô tão feliz Agora a gente vai ver Isso a Globo mostra Não 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 Vocês acreditam mesmo Eu tô num croma da Rede Globo Olha o meuzinho de 19 anos da MTV Falando, meu Deus Onde é que eu fui parar Caramba Um croma da Rede Globo Como é macio Como ele se sente bem ao toque da minha mão Gente, tanta coisa já foi feita nesse croma aqui Hans Donner já fez grandes aberturas de novela Jô Soares já sambou no Vivo Gordo Maju já previu o tempo Didimo Qual sorrisar o colesterol já vou pelas cidades nesse croma Cê tem certeza que a gente vai fazer isso? Não é possível Não é possível Eles são loucos Eles são malucos Eles realmente querem que eu faça isso E o melhor Eles falaram que eu posso mexer no que eu quiser Bota um vídeo aí que eu quero ver Quero ver o meu cardápio Nossa, o que é isso, cara? Meu Deus É a história da Rede Globo Um secos e molhados Festival CAE CAE de suga com a nossa sucência Sacrinha Meu Deus, tá exigindo Glória, nossa Não pode ser Não pode ser que isso tudo vai acabar De mim Anos Dourados Cê é louco How Seixas Puti-Platizum Meu Deus, a gente sabe tudo, né? Cê é louco Fofão e simonim Que begoloso Que tieta, eta, eta Nossa senhora, é tão louco A gente sabe tudo Vocês vão querer fazer esse show Michael, eles não ligam pra nós Meu Deus, eles vão fazer chorar logo Você não falou da Fátima Que Fátima Apareceu a Fátima Cadê? Volta então que eu preciso ver a Fátima Meu Deus, pausa Olha a Fátima Muita emoção Isso quer dizer que eu posso realmente pedir qualquer coisa Já que eu posso ver qualquer coisa Sei lá Bota o Tony Ramos Bota o Tony Ramos pelado então Meu Deus, o golbolinho Pausa Meu Deus, o golbolinho Não é possível Não é possível Volta aqui Cê jura que o Tony Ramos vai ficar pelado Só de pulovinho Não é possível Gente, olha o mini Tony Ramos Ele era um jovem Não acredito, cara Ele vai virar de frente Pausa Meu Deus Ufa Botaram um Olha o Tony, hein Botaram um vazão, né Não botaram a miudinha de pimenta, né Daquela que bota na parede de casa da cozinha Né Como é que fala? A horta interna Botaram um vazão, hein, seu Tony E beleza Mas o fato é Que eu tenho um sonho Desde o dia que eu assinei o meu contrato Eu falei Eu quero abraçar o Tony Ramos Não precisa estar nu De verdade, Tony, tá Mas eu quero abraçar o Tony Ramos E ele foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça Mas tudo bem Calma Porque eu tô entendendo que esse negócio funciona de verdade Então eu vou pedir agora uma coisa mais moderna Ah, eu não acredito Gil do Vigoro em Santander na minha estreia do Caldeirão Isso é muito moral Brasil Solta Eu quero ser presidente Gilberto Nogueira Quem é Gilberto Nogueira? Pausa A primeira frase que ele falou, você viu? Eu quero ser presidente do Banco Central Você tá louco? Já imagina? Era tchac-tchac pra tudo quanto é lado Era a bolsa subindo O dólar caindo Eu quero isso O sistema bancário vai mudar? Vai mudar Por isso que eu estou aqui pra falar de Open Bank Open Bank É fácil Pausa Eu gosto muito dessa cena Porque Gil do Vigoro, Gilberto Nogueira Viu de um programa que ele tinha 100 câmeras Agora ele só tem 3 E mesmo assim ele não consegue achar a câmera Solta Ele olha pra cá Ele olha pra lá Ele olha pra lá Ele tá dando uma palestra Pra quem? Pro câmera e pro produtor Faça já seu pré-cadastro Cara, o Gil fala Eu quero fazer Acabar sendo posicionado Aliás Eu sou a favor de tudo Open O Gil é um cara que quer tudo Open Depois que ele começou com essa história de Open Bank Apareceu até o Open Finance O mundo tem que ser Open Brasil Open, Open Santander Muito bem, senhoras e senhores Separamos esse momento Pra homenagear a rainha Ana Maria Braga Uma salva de palmas pra ela Ana Maria Braga Se ela falar Acorda, menina Ela tem experiência Pra falar sobre isso Enquanto o Brasil tá ainda, ó Tirando remela do olho Acordando Ih, ela já tá dando duplo twist Carpado E eu vou mostrar pra vocês como É das coisas mais lindas que eu já vi, ó Solta aí, ó Ela tava recebendo O Thiago do Esporte Aí o Thiago do Esporte Começou a falar sobre o trabalho dele Do esporte Que é difícil na pandemia E o trabalho que nós estamos fazendo É difícil Sério pra caramba Mega discurso, cara E aí, ó Ó a resposta da Ana Agora, eu queria te dizer o seguinte Antes de você ir embora Eu queria dizer que você é um cara muito bonito Pausa! Eu amo a Ana Maria Braga Não, o esporte tá difícil Porque a pandemia Legal, amigão Beleza Deixa eu te falar uma coisa pra você Vem cá Você é muito bonito, hein, mano É isso que eu tô falando É disso Pra quê? Chega de sofrimento Nove horas da manhã Os caras do Bom Dia Brasil Ainda desabotou no paletó E a Ana Maria já Já chegando ali Tchumplei, chumplei No rai, tchumplei Não tem horário É bom dia Pão de queijo Hum Bah, Ana Você é maravilhosa Volta que eu quero ver a arte A arte De novo Agora, eu queria te dizer o seguinte Antes de você ir embora Eu queria dizer que você é um cara muito bonito Muito simpático Pausa Que que é isso? Chega na Maria Braga Você é muito bonito, hein Banzai Que é isso? Que é isso? Você tem que ter falado Opa Se é isso Epa, Ana Nós estamos indo aí, né, mana? Achei que eu vinha só aqui pro café da manhã De repente pode virar um jantar Eu vim pro Mais Você De repente me vi no encontro Que é época boa pra se viver, né? A gente consegue ver um chavecão da Ana Maria Assim, ó A luz do dia Nove da manhã, irmão Você conseguiria chegar nove horas da manhã na padoca Assim Ô, me dá o pingado Aí o cara assim Bom, esse pingado é feito dessa forma Porque é muito difícil fazer esse pingado Legal, amigão, legal Você tá bonita, hein? É, isso é É outro patamar, mano Solta Vamos ver a reação dele Muito simpático Que eu adoro receber você aqui Obrigado, amigo E eu, assim Me considero sua amiga E quero muito te receber mais vezes aqui E se eu tivesse, assim O quê? Uns aninhos a menos Eu ia te pedir em casamento, tá bom? Pausa Bota no porta-retrato Eu vou levar pra casa esse porta-retrato Essa é a cara de um homem feliz Que foi pedido em casamento Pela Ana Maria Braga Às nove da manhã Agora, sabe o que é o melhor de tudo? Que a Ana não tá sozinha Não só o Brasil tá com a Ana Olha o que a produção faz Solta Olha isso É um gato Muito obrigado Vai com Deus Grande prazer pra você Pausa a produção Vai Ana Marreta 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 É muito maravilhosa Vocês não sabem Eu vou contar pra vocês Quando começou o Isso a Globo Mostra Que eu vi que é a Ana Maria Braga Eu pedi pra fazerem uma capinha de telefone pra mim Com a cara da Ana Maria Dá pra mandar fazer uma capa de telefone pra mim? Que cor? Não, não Quero com a foto da Ana Maria É disso que eu tô falando Essa é a capa do meu telefone a partir de agora Ana Maria Eu estou esperando o meu convite pra comer um pãozinho de queijo Enquanto isso, eu levo adiante as suas palavras Eu me inspiro no seu legado Tanto que Eu fiz uma música pra esse momento É muito bom tá na Globo É muito bom tá aqui, viu? A gente pôde realmente fazer uma música E essa música foi gravada pela Nayara Azevedo What? É exatamente isso Uma música para representar este momento Entre Ana Maria Braga e Thiago do Esporte Poxi Nayara Azevedo Sempre que sou uma mulher de sorte Quando você vem aqui Dar os destaques do esporte Sempre que aparece sinto o tempo parar Acesse café da manhã Virar-se o jantar Poxi Mas tem um detalhe que parece besteira Você não tem idade pra lembrar Do Jornal Nacional com o Cid Moreira Porque se eu fosse mais nova Casava contigo Se eu fosse mais nova Eu casava contigo Se eu fosse mais nova Eu casava contigo Porque se eu fosse mais nova Casava contigo Se eu fosse mais nova Eu casava contigo Se eu fosse mais nova Eu casava contigo Mas é só meu amigo Muito obrigado a cada um de vocês que dividiu esse sonho comigo Que assistiu ao primeiro Caldeirão, comentou nas redes sociais de todo o coração Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês Ai meu Deus, vai aparecer o logo da Globo, mas eu tenho que falar Fica agora com os tempos do Imperador, Comendador de Bigode Celto Melo de Consteleta, segura esse logo É a primeira vez que vai acabar um programa meu com o logo da Globo Eu preciso tirar uma selfie pra marcar esse momento aqui Olha eu e o globo aqui